Esse vídeo tem o apoio da loja Bateriaecia.com. Usando o cupom TOCANDO, você terá um super desconto no Bateriaecia.com. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, canal Tocando Bateria do Zero. Hoje uma aula especial. Hoje é uma aula de 12 maneiras de tocar bateria sem bateria. É isso mesmo que você ouviu. 12 formas que eu vou estar mostrando pra vocês de tocar e treinar a bateria sem ter uma bateria em casa. Muita gente me pergunta, ah Matheus, eu não tenho bateria, dá pra eu ir treinando, o que eu posso treinar sem bateria? Hoje eu vou mostrar 12 maneiras de você treinar sem ter uma bateria em casa, beleza? A Odri é parceira do meu canal, mas hoje eu não vou estar usando a Odri pra fazer essa aula. A Odri está aqui, é uma super bateria e é parceria do canal Tocando Bateria do Zero. Mas hoje eu vou estar fazendo uma aula ali, ó, mostrando várias formas de tocar essa bateria, tocar bateria sem bateria, beleza? Vamos lá? Espero que vocês gostem. Já dá um joinha aí, já dá um like no vídeo, compartilha nas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreva no canal Tocando Bateria do Zero, beleza? Vamos lá! Bateria de treino Uma ótima forma de você treinar a bateria, tá? Aqui no caso eu ainda coloquei peças, mas fiz essa bateria, tá? De cano, de PVC, com borracha, madeira, etc. Tá? E aqui nesse caso você pode treinar muito, mas muito. É uma das melhores maneiras de você treinar por distribuição de peças, por conseguir fazer bumbo e tudo mais. Beleza? Então, bateria de treino. Em breve eu vou fazer um tutorial e mostrando como eu fiz essa bateria, beleza? Ela é antiga mesmo, já está bem detonada, tá bom? Mas serve muito para você treinar. Então, vamos lá! Sofá, uma outra grande opção para você estar tocando e brincando, tá? Você pode usar, colocar uma vassoura aqui, ó. Posso ter sons diferentes. Ó, posso até usar isso aqui como um chimbal. Posso colocar isso aqui, plástico, como chimbal, aqui como a caixa, né? Aqui como um tom. Né? Estou usando o pedal, mas você pode estar usando também só o pé no chão, né? E aqui, no caso, eu vou estar usando o meu pedal, beleza? Vou fazer um sambinha, por exemplo. Aí você vem e me diz, mas professor, eu não tenho baqueta. Colher de pau, mano! E é, pede para sua mãe, hein? Outra opção aqui também é você usar peles antigas. Peles que você não está usando na sua bateria. Ou pegar de algum amigo que tenha pele sobrando, tá? Olha que interessante. Aqui, no caso, vou estar usando o pé desde aqui. E aqui vai ser o meu chimbal, o seu ride, tá? Mais uma vez, batendo o pé no chão. Ou usando o pedal do bumbo, se você tiver. Air drums, pessoal, uma das formas mais fáceis de você treinar a bateria. Mas lógico que você também já tem que ter um certo conhecimento de som, de posicionamento da sua bateria também. Então, para quem está começando, esse não é um indicado, beleza? Outra opção, potes, gente, ó. Que caixa sensacional, é assim, ó. Show, hein? Show, hein? Yeah! Só que acontece umas coisas. Acabei de quebrar o pote da minha mulher. Quebrou, 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 quebrou. Lembra de pedir para a sua mãe, hein? Os potes, porque senão, pode dar rolo. E o clássico dos clássicos é o pad, gente. Isso mesmo, esse pad aí que eu aqui mesmo que fiz, tá? Isso aqui é só EVA e madeira, não tem mais nada especial. Lógico que eu já fiz outros testes, colocando uma borracha de câmera de caminhão por cima, fica bem mais legal, tá? Mas isso aqui é o clássico dos clássicos, pessoal, ó. Você tem todos os rudimentos. Beleza, ó. Ritmos. E se você não tem nem aonde tocar, toca no chão, meu filho, ó. Papamão. Paradino. Tá, ó. Você pode usar o tapete, ó. Tapete, você pode tocar, você pode tocar num travesseiro, onde você tiver. Tendo baquetas, no caso eu nem tenho aqui, eu tô usando colher de pau, você pode brincar à vontade. Outra opção, pessoal. Se você não tem baqueta, você não tem batera, você não tem nem os colher de pau, você tá num lugar que não tem nada. Você tem suas mãos, isso mesmo. Use as suas mãos, ó. Pontinho do joelho, chimbal. Coxa, caixa. Pé no chão, entendeu? Funk. Funk. Rock. Bom, outra opção é batera de criança, gente. Minha filha ama quando eu toco isso aqui pra ela. Ela se diverte, dança muito e toca. Eu não achei as baquetinhas dela, então vai com as minhas baquetas mesmo. Eu vou tocar suave pra não estourar também essa bateria. Uma outra forma muito legal, gente, são os baldes, pessoal. Gente, é muito legal. Balde, você pode fazer várias coisas. Aqui, no caso, eu coloquei um no chão e, ó, tô usando o pedal. Ou você pode usar até com o pé no chão, como eu já falei. Aqui, no caso, ó, eu tenho um tom, um tom, caixa, tá? Posso usar a borda pra fazer o meu aro, tá? O meu chimbal, o que você quiser, tá? Ó. Tá vendo? Uma coisa que você tem que estar ciente é que baldes velhos podem quebrar, tá? Olha aqui, ó. Rachei um balde da minha mulher. Rachei um balde da minha mulher. Rachei um balde da minha mulher. Outro acidente. Acidentes acontecem. Então, peça pro seu pai, pra sua mãe, pra ver se ele deixa você usar, hein? Olha, até pra fazer pivô, rapaz. Outra opção, caixas de sapato, pessoal. Caixa de papelão. Tudo que você tiver aí, dá pra você brincar, dá pra você treinar também, ó. Bumbo, né? E aqui minha caixa. Caixa de sapato, mais um tom, alguma coisa assim. Meu chimbal. Olha, ó. Tá vendo? Como vocês viram, dá pra tocar de diversas maneiras, de diversas formas, em diversos lugares. Basta você ter criatividade, tá bom? Lembra o seguinte também, se você tá afim de uma bateria, se você sonha com uma bateria, vai lá, ó, batericia.com. Lá tem tudo que você imagina de bateria. Tem, inclusive, a Audrey, que também é parceira do meu canal, tá bom? Então, você pode achar uma Audrey Fluence de Ancestral lá no Bateria e Cia, também igualzinha a minha, tá bom? Vá atrás, sonhe, planeje. Não fique só, ah, um dia eu vou ter. Não fica pedindo bateria pra todo mundo. Vai, sonha. A primeira bateria que eu comprei, eu comprei, eu cortava a grama, preste atenção, eu cortava a grama, tá, na minha casa, dos vizinhos, pra juntar de 30 em 30 reais. E aí eu consegui juntar 800 reais, paguei mais cento e poucos reais na época de viagem pra São Paulo pra buscar uma bateria usada, antiga, tá? E foi a minha primeira bateria. Ou seja, eu me ralei, eu me ralei, eu me ralei pra ter minha bateria. Tem gente que não quer ralar. Tem que ralar, gente. Vai demorar. Eu demorei dois anos e pouco só cortando o grama dos outros pra juntar um dinheirinho pra eu comprar minha primeira bateria. Ou seja, tem que sonhar, mas tem que agir. Beleza? Então, vá trabalhar, vai fazer algum bico, vai parcelar, que seja, mas sonhe, sonhe que um dia você vai chegar lá. Eu não cheguei até aqui à toa, tá, gente? Eu não cheguei aqui, ah, hoje o Matheus tem duas, três baterias, tem prato, não sei o quê. Eu não cheguei aqui à toa, gente, eu ralei muito. Então você também tem que ralar, você também tem que sonhar, mas tem que fazer, tá? Tem que estudar, tem que estudar muito pra um dia o seu trabalho também ser reconhecido. Eu agradeço a Deus porque hoje eu tenho parcerias no meu canal que são uma bênção na minha vida, mas que também fruto de trabalho, fruto de ralação. Então, gente, não é assim. Do nada cai do céu as coisas no seu colo, tá bom? Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que treinar muito. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Uma aula simples, mas muito legal, gente. Isso mesmo, muito legal. É interessante você aprender a todas essas formas. Então, se você tem uma outra maneira que eu não mostrei nesse vídeo, posta no comentário aí, ó, Matheus, eu faço assim, assim, assado. Mostra pra mim, comenta pra mim aí como você faz pra treinar batera quando você não tem uma batera disponível, tá bom? E lembra, se você não me adicionou ainda nas redes sociais, me adiciona lá no Facebook, tem uma página Tocando Bateria do Zero. Tem lá também o Instagram, Matheus Underline Care, tá? Ou se você puser arroba antes, se você procurar Matheus Care, você vai achar minhas publicações. Tem também o meu site, que tem todas as partituras pra você baixar no Tocando Bateria do Zero. Tem uma postila também que eu tenho vendido. É uma postila falando sobre um material bem interessante, que eu falo sobre origem da bateria, história da bateria, um guia de afinação, teoria musical. É uma postila bem simples, mas tem 80 páginas, 78 páginas, com muito conteúdo. E se você quiser, em PDF, é 20 reais. Branca e preta, impressa, enviada na sua casa, é 35. E se você quiser colorida, é 60, tá bom? Então se você quiser uma dessas postilas, entre em contato comigo que a gente troca mais ideia, tá bom? E pessoal, eu tenho aqui uma lista de abraços, tá? A galera pediu abraços, eu vou estar mandando aqui, ó. Pedro Vinícius, Cláudia Gianni, Ivan Oliveira lá da Bahia, Genilson Júnior, Robson Lacerda, o Pacato Batera de João, pessoa, Francisco Petrônio, Ivanildo Tibúrcio, William, Rogério Souza, Bruno Inácio, Wellington Roberto, Isaac Alves, Sávia Araújo, Railton Lima, e meus alunos aqui de São Carlos também, Sérgio, Leonardo, Giovanni, a Duda, a Giovana, o Pedro, o Guilherme, o Paulo, o Tiago, o Bruno, a Elô, o pessoal da igreja também, a Juliana Cap, os filhos dela, Davi, a Keke, ó. Todo mundo, vocês, um abraço pra todo mundo. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima aula. Vamos lá.